E aí, aqui é o GVN e dessa vez eu trago mais uma lista de mods pro Arma 3. A lista de hoje é sobre mods fresquinhos, mods novos que saíram agora em 2022. Bora lá! Bom, vamos começar aqui pelo mod Advanced Default System Remastered. O que esse mod faz é acrescentar novas mecânicas e animações de vaulting, que é aquela escalada, né? Mas além disso, você também consegue pular, fazer rolamento no chão quando você cai de um lugar alto e também deslizar. Essas opções são realmente um pouco arcade, mas você consegue configurar todas elas no menu do mod. Então, se você acha que isso é um pouco apelão ou não faz sentido dentro da simulação que você tá vazando, você pode configurar tudo isso aí. Eu acho que esse mod é bem legal pra que eles querem fazer uma coisa interessante de parkour, tipo um mapa mais assim de obstáculo e tal. Mas nada também te impede de usar isso aqui pra simular, né? Claro que ajustando os parâmetros que você quiser. Enfim, eu acho que é um mod interessante pra vários fins e é isso aí. Essa foi a primeira sugestão que eu dou pra vocês. Bora lá! O segundo mod da lista se chama Breach, e pelo nome já dá pra sacar, que é um mod pra você arrombar e abrir portas. E o interessante desse mod é que ele coloca muito mais itens e formas de você conseguir quebrar e arrombar as portas. Então, você tem as cargas de demolição, que tem três tipos, e cada uma tem basicamente um poder de arrombamento diferente. Tem também o lockpick, que você pode usar pra abrir ou pra fechar as portas de forma mais silenciosa. E tem, inclusive, como você arrombar as portas com uma 12. Só que pra você fazer isso, você vai precisar configurar as munições que vão ter a capacidade de quebrar a porta. Então, é só você ir no menu do mod pra você colocar ali as munições que podem realizar esse tipo de arrombamento. No geral, é um mod da hora de você baixar, porque ele expande muito mais as opções de arrombamento. Porque até então, nós tínhamos o mod Breach and Charge, que faz o que ele promete, só que ele acaba sendo bem raso. E esse mod aqui, por outro lado, vai expandir muito mais as formas de você conseguir realizar esse arrombamento ou detonação de uma porta. Como complemento a esse mod, eu acrescento o mod chamado Melee, que é praticamente um Improved Melee System, que é um mod que eu já trouxe aqui no canal, só que um pouco mais simplificado. Sendo sincero, esse mod aqui, ele é bem simples e meio até tosco de você usar. Só que tem uma mecânica que eu acho legal, que você consegue também chutar as portas com esse mod. Então, se você utilizar esse mod com o mod Breach, você consegue também fazer os arrombamentos com um chute, o que acrescenta um pouco mais de imedição. E é bem interessante esse tipo de mecânica pra, por exemplo, uma missão mais policial que você for fazer. Mas enfim, bora pro próximo mod. O terceiro item da lista se chama Weather Plus. E o que esse mod faz é acrescentar um monte de catástrofes naturais e outros efeitos naturais. Então, nessa lista aí eu posso colocar efeito de vulcão, nevoada, trovoada, deslizamento de pedra, meteoro, estrela cadente, névoa, incêndio, né, tipo de floresta, e até um furacão. Enfim, é um monte de efeito que você consegue colocar através do Zeus, que é o editor em tempo real do Arma. Então você pode colocar isso aí da forma que você achar mais interessante. E eu acho que pode ser bem legal pra você colocar em missões aí, talvez mais divertidas aí com seus amigos. Eu acho que dá pra você usar isso aqui em vários tipos de contextos e vários tipos de simulação. Acho que a única coisa que vale mencionar é que talvez ele afete um pouco da sua performance, porque os efeitos no jogo realmente pesam um pouco. Mas eu não senti tanta, assim, perda nos FPS. Você sente a perda de FPS, mas não é nada tão brutal assim, pelo menos na minha experiência. O quarto mod da lista é bem simples, e ele se chama Batter Inventory. O que esse mod faz é melhorar o sistema padrão de inventário do jogo. No Arma Padrão, você tem um inventário que é um pouco bagunçado e confuso, principalmente pra aqueles players que estão começando a jogar o jogo. Mas com esse mod, tudo fica muito mais fácil de ser identificado, você consegue ver muito mais facilmente a divisão entre uniforme, colete e mochila. E com isso aí, toda a transferência de itens fica muito mais prática e você leva menos tempo pra encontrar onde estão as coisas, né? Você tem todas as informações ali na sua tela a todo momento. E só por fazer isso aí, o mod acaba sendo uma grande ajuda pra nós, players de Arma 3. O quinto item dessa lista se chama Batter Convoy. E o que ele faz é acrescentar um módulo durante a edição das missões que vai facilitar demais a criação de um comboio. Então pra você utilizar essa modificação, você vai ter que ir no editor, procurar a aba Efeitos dos Módulos e procurar ali Convoy, que seria Comboio. E aí depois disso, você monta o seu comboio de carros da forma que você quiser e após isso, você vai ter que sincronizar o módulo apertando o botão direito e colocar junto dos carros. Então você sincroniza o módulo com todos os carros do comboio. Antes de você começar a missão, é interessante você clicar no módulo pra você configurar os parâmetros do comboio. Então nessas opções, você consegue mudar, por exemplo, a velocidade do comboio, a distância entre os carros. Enfim, são várias opções que você pode mexer pra deixar ao seu gosto. Bom, esse mod aqui então é bem simples, mas ajuda demais em missões que envolvem comboios. Então se você tem em mente fazer uma missão assim, cara, baixa esse mod que vai te ajudar demais. Vai poupar muito tempo e vai facilitar demais a criação da missão. É isso aí, eu espero que tenham gostado da lista. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.